Queridos amigos, tudo bem com vocês? Hoje vou falar daquela que é a grande empresa do momento. Pensa um pouquinho para quem você imagina que é. Provavelmente você nunca ouviu falar dela. Ela é uma empresa que está situada nos Estados Unidos ainda e principalmente no digital. Eu estou falando para vocês hoje da Warby Parker. Por que que essa é a grande empresa do momento e foi um dos grandes cases da última feira que teve de varejo agora, a NRF, no começo do ano nos Estados Unidos e em Nova York? Por que ela é um feito? Ela é um case. É uma empresa de 2010 que foi fundada por amigos de faculdade que estavam cansados de comprar óculos de grau muito caros. Então eles desenvolveram um modelo muito simples. Principalmente nos Estados Unidos que a logística ajuda bastante. Você entra no site, tira uma foto sua, o site sugere cinco armações diferentes, ela encaminha para a sua casa essas armações, você escolhe uma delas, devolve, eles pegam, colocam a lente e devolvem o óculos para você usar por 95 dólares. Esse é o modelo deles. Fantástico, funciona. Mas por que que ela está sendo tão falada assim? Porque ela conseguiu fazer a movimentação contrária, né? Ela hoje não é mais só um e-commerce. Hoje ela tem lojas físicas. Na verdade, oito lojas físicas nos Estados Unidos. E o que que tem demonstrado? Que a Warby Parker hoje é a segunda loja nos Estados Unidos que mais vende por metro quadrado. Ela só perde para a Apple. Então eu vou apresentar para vocês agora na sequência um vídeo que mostra por que que a Warby Parker é tão fantástica. E além disso, ela seguiu o modelo da Tons da Argentina das Alpargatas. Então ela, para cada óculos que ela vende, ela doa um com vocês, Warby Parker. Esse cara precisa de óculos. Ele tem muito altos estandards e gostos de particular. O que as empresas são caras e deixam ele desigualdade. E com os produtos de desconto, os resultados são imprevisíveis. Então ele está procurando Warby Parker. O virtual try-on tool dá-se recomendações para o seu cara. E com o programa de try-on de home, ele tem cinco peças enviadas para o seu casa gratuitamente. Ele pode gastar tempo de qualidade com cada peça. E escolha o melhor peça. E para cada peça que eles vendem, Warby Parker dá uma peça para soltar. E para cada peça que eles vendem, ele gosta de um peça. Ele gosta de um peça. Agora ele tem os peça que ele quer. Um peça que se encaixa bem e parece bem. Veja seu peça no peça no peça no peça. E aí E aí E aí E aí